Oi, lindonas! Olhem só! Na esmaltação de hoje a gente vai passar o Atitude, que é da Nath. Esse esmalte é da coleção de 1 milhão da Fabi Cardoso. Aí eu venho passando ele. Gente, essa coleção aqui tem uma pigmentação muito boa. Aí eu passo essa primeira camadinha, aí eu venho com a terceira camadinha, tá, gente? Aí eu venho passando aqui e fazendo a palitação a partir da segunda camada. E olha pra vocês ver como que na terceira camada já fechou bem a cor. E vocês podem notar também que o contorno conforme eu passo o palito fica certinho. Isso é porque a cutícula foi feita corretamente. Aí depois eu só venho limpando o lado de fora do dedo da cliente, porque daí lá dentro, como não tem cutícula, o esmalte se espana pro lado, gente. Então fica super fácil na hora da limpeza também. E olha pra vocês ver que coisa linda! E essas toalhinhas aqui que eu estou usando, que ela é com frase, que está aqui, dá pra ver só um pedacinho, mas ela é com frase. Em outro vídeo eu vou mostrar melhor pra vocês. Vocês encontram na Princesa Toalhas. Lá tem uma variedade de toalhas. Eles fazem também personalizado com o nome de vocês, tá? E fica muito lindo, tá bom, meninas? E aqui, então, a gente vem fazendo a palitação. Depois eu vou passar chuva de prata, mas somente no dedo anelar, pra dar aquele charme e aquele brilho. E olha pra vocês ver que contorno maravilhoso que vai ficar esse brilhozinho aqui, né? E aqui eu venho limpando. Olha pra vocês ver como eu disse, como fica fácil pra gente limpar. Porque daí fica só o esmalte pro lado de fora pra gente limpar, tá, meninas? Então fica super bonito, fica bem facinho. Agiliza o tempo da gente, porque a gente não precisa ficar trocando o algodão pra ficar limpando em volta, assim, né? Por dentro. E olha pra vocês ver que lindinho que fica. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa esmaltação, gente. Eu gosto muito dessas cores, então eu acho que ficou lindinha somente assim, sem decoração. Porque o esmalte já é um luxo todo. Olha só esse resultado. Não se esqueçam de comentar, curtir e compartilhar e se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações para todas. Espero vocês no próximo vídeo. E ativar o sininho das notificações para todos.